Amigos e amigas de Itaubim, aqui é o deputado federal Zé Silva, manifesto o meu apoio e peço o seu voto para a vereadora Marinalva Paula, 43545. A dona Marinalva e seu esposo, nós já temos uma parceria desde que eu fui presidente da EMAT. A vinda dela para a política nos fortalece e eu estarei de Brasília atendendo as demandas dela para o desenvolvimento de toda a comunidade de Itaubim. Então, no dia 15 de novembro, peço o seu voto Marinalva Paula, 43545. Peço o voto para prefeito Abraão, vice-sano dentista, 77. Vamos juntos!